Vai começar aqui no palco Ipátia, no palco Empreendedorismo, mais uma mesa de discussão sobre o tema empreendedor, investimento. Nós reunimos em um só painel, alguns dos principais investidores em startups do Brasil, para debater um só ponto. Afinal, o que eles querem ver dos empreendedores e o que eles procuram? Só a ideia importa? E o planejamento, as metas, a equipe? Confira as dicas para acertar na sua apresentação e conseguir aquele empurrão para a sua empresa. E para a gente fazer esse palco, eu convidei o Pedro Sorrentino, que trabalha na SendGrid com as iniciativas globais de Business Development e como Growth Manager para a América Latina. O Pedro vai ser o mediador desse bate-papo. Pedro, por favor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu, obrigado. Eu chamo também ao palco Ted Rogers, General Partner na Arpex Capital. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Ted. Eu convido o Fernando Campos, investidor anjo, fundador da Lab22, gestor da Advisor e diretor da HV Angels. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente. Eu convido a Maria Rita Espina Bueno, diretora de operações da Anjos do Brasil. Maria, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu convido o Anderson Tis, sócio fundador da Red Point Ventures e CEO do apontador Anderson. Obrigado por ter aceito o convite, meu amigo. Pedro, o palco é seu. Vou deixar o microfone com o Anderson. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Primeiro, todo mundo aí consegue ouvir? Sim? Ótimo. Então, antes da gente começar, na verdade, obrigado a todos. É super legal estarmos aqui. Eu queria fazer uma pesquisa de audiência aqui. Quem aí, quem aqui na plateia é empreendedor com uma startup ativa já? Dessa startup ativa, quem já levantou investimento? Alguém aqui já vendeu uma empresa? Não? Chegaram lá, projetaram, tomaram o microfone. Tá ok, então. Beleza. Eles estavam... Bom. Estão acontecendo, esperei terminar. Eu queria começar, na verdade, seria legal, eu acho, a gente ter vocês fazendo uma rápida apresentação sobre quem vocês são e o que vocês fazem, com alguns pontos importantes. Ou seja, quem é você, que tipo de investimento o fundo ou a firma de vocês ou o capital reservado que vocês têm faz, qual o tamanho desse fundo ou qual o tamanho desse capital reservado e quantos investimentos você já fez nos últimos seis meses? Só para entender o quão ativo está o fundo de vocês. Vou começar então. Boa tarde, pessoal. Uma grande honra estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre um barato estar aqui na Campus Party. Cada vez maior, impressionante como está crescendo esse evento. Meu nome é Anderson Tês, eu sou cofundador e um dos diretores da Red Point Ventures, que é uma joint venture de dois fundos do Vale do Silício aqui no Brasil. A Red Point Ventures, daí o nome extremamente criativo, né? A gente tem um fundo dedicado ao Brasil de 130 milhões de dólares. A gente vai fazer de 15 a 20 investimentos com esse capital. A gente já fez seis, dos quais três nos últimos seis meses. O nosso foco são investimentos de série A. Então, é o primeiro investimento institucional, por assim dizer, na empresa, na ordem, geralmente, de dois, três, quatro milhões de dólares. O nosso foco é internet. Não necessariamente B2C, mas empresas que cresçam com o crescimento da internet no Brasil. O foco principal é o mercado brasileiro. A gente gosta de empresas que comecem pelo Brasil e tenham ambição mundial. Mas, durante o desembolso do nosso capital, o foco principal tem que ser o Brasil. Boa tarde a todos. Quase boa noite. Já, realmente, é um prazer estar aqui. Eu acho que a Campus Party é um ambiente super propício para ouvir o que a gente tem para contar, porque é um ambiente de onde podem surgir muitos negócios inovadores. Então, é muito legal estar aqui. Eu sou a Maria Rita, eu sou a diretora de operações da Anjos do Brasil, e eu não vou conseguir responder nenhuma das perguntas que o Pedro fez. Por quê? A Anjos do Brasil, ela é uma rede aberta, onde uma série de investidores que fazem parte dessa rede, fazem investimentos. Então, a gente não tem um capital dedicado diretamente. E ainda são dados super difíceis, a gente estava conversando até antes, de se levantar no Brasil. Os investidores, tipicamente, são pessoas físicas, os investidores Anjos, e eles têm ainda uma certa retração em contar onde e no que eles investiram. Mas hoje a gente já conta com mais de 100 investidores ativos, e eu acredito que nesses últimos seis meses a gente cresceu muito e viu isso crescer bastante. Uma série de investimentos foram efetuados, mas a gente não consegue ter um número ainda próprio. Oi, meu nome é Fernando Campos, eu sou fundador da Lab22. Nós somos um grupo de investidores Anjos que formou o que seria uma gestora de startups. Na prática, a gente não gere dinheiro, a gente gere pessoas. Fazemos investimentos, fizemos três investimentos nos últimos seis meses. O nosso foco são empresas em estágio CID, empresas que já tenham começado a operar, não ainda em fase de ideia, já estão um pouquinho mais adiantadas. E a gente tem uma política de acompanhar as empresas muito de perto. Então, as empresas, muitas delas participam com a gente no próprio escritório, ficam com a gente, quer dizer, o nosso foco é realmente ajudar essas empresas. Em termos de foco, o foco é digital. São principalmente empresas que usam a internet como canal para os seus clientes ou para os seus principais stakeholders, mas podem ser empresas das mais variadas, inclusive que tenham bastante impacto no mundo real. Acho que é basicamente isso. Meu nome é Ted Rogers, do Arpex Capital. O Arpex não é um fundo tradicional, é uma companhia de investimento de capital proprietário. Então, tem muita flexibilidade em que nós investimos. Mais ou menos, estamos seed investors, então, empresas bem cedo, mas também investimos no growth stage, empresas com mais traction no mercado, então, series A e às vezes series B. O tamanho do investimento, às vezes investimos 100 mil reais até 2 milhões, 3 milhões de reais. Mais ou menos, gostamos de empresas de B2B, mais ou menos, gostamos de empresas em pagamentos, e e-commerce, infrastructure, e-commerce tradicional, não, mas e-commerce, tecnologia de e-commerce, sim. Entendeu? O que mais? Às vezes, gostamos de começar empresas dentro do Arpex. Então, temos um aspecto de incubação também dentro do Arpex. Nos últimos seis meses, acho que investimos em mais ou menos seis empresas, tá? Obrigado. Legal. Bom, então, acho que a notícia feliz é que está todo mundo investindo nos últimos seis meses, né? Mas eu tenho ouvido de outros investidores que talvez aquela agitação e aquela euforia que a gente via há um ano e meio atrás, ou há dois anos atrás, ela tenha chegado num platô na qualidade do deal flow. Então, a minha pergunta para vocês é, como hoje vocês captam o deal flow de vocês? Quais são os canais que vocês têm visto, que têm chego, coisas boas, e os canais que, na verdade, não funcionam? Eu, é... a gente recebe bastante coisa pelo site, obviamente, não passivamente você recebe alguma coisa. Você encontra muita gente em eventos, muita indicação, muita gente acaba indicando, isso ajuda, querendo ou não, você receber alguém que você conhece, e chancelando uma startup que apareceu nova no mercado, ajuda. Mas, assim, eu vou te dizer que não tem... Eu não conseguiria te dizer que tem um canal que é o melhor para se captar. A verdade é que eu já recebi, o último projeto investido, o contato foi pelo LinkedIn. Não teve indicação, veio pelo LinkedIn, mandou uma mensagem, num primeiro momento eu descartei, e aí ele me corrigiu, porque eu achei que a empresa estava em fase de ideia, e ele virou e falou, não, olha, eu já tenho tração, já está no ar. Aí, quando ele me mostrou, eu falei, opa, espera aí, você está realmente... Vamos marcar uma reunião. E aí, marcamos e seguiu até o investimento. Então, assim, tem de tudo. Agora, em evento, quando você tem competição de startup, é muito bom você ver a startup, aquelas que estão no palco, as que têm coragem de ir lá e falar, mas, às vezes, a empresa que está no palco, talvez não é a ideal para você abordar naquele momento para fazer investimento. Tem muita visibilidade, e aí você começa a ter uma inflação aí de valuation, do empreendedor achar que, porque ele ganhou a competição, a empresa dele já vale 10 milhões, e aí você começa a ter problemas para negociar. Então, a gente tenta evitar um pouco, pegar empresas que estão no oba-oba, ou empresas que estão muito repetitivas, que, pelo amor de Deus, não me mandem mais um projeto de cupom, nem de compra coletiva, pelo amor de Deus, porque eu acho que já deu. Mas acho que é mais ou menos por aí. Legal, mas se o evento é um lugar de lead para vocês, quem está procurando dinheiro aqui, depois, por favor, venha ao palco, para que vocês vão me odiar depois disso. Mas não tenham medo de se aproximar dos investidores. Eu acho assim, que uma das questões que o Pedro colocou, que é a questão de que há investimentos, tinha um oba-oba, não tinha. A gente tem uma questão, sim, para o investidor anjo, que é a questão de saída de investimento. O investidor anjo é uma pessoa física, investe recursos próprios, no geral. E se ele não consegue sair, é difícil que ele consiga investir novamente. Mas é interessante que tem muita gente que também é entrando. E como que a gente recebe projetos? Por todos esses meios. E eu acho que o empreendedor tem que sempre olhar o que ele pode fazer de melhor. Ah, ele consegue ter um contato para chegar naquele investidor, ele tem que fazer a lição de casa dele primeiro. Ver que tipo de investidor ele precisa, porque o tipo de investimento que a gente oferece, que é capital de risco, não é investimento só em dinheiro, mas vem um capital intelectual junto. Então, se você olha também como empreendedor e diz, puxa, o meu nicho de mercado é esse, é aqui que eu quero trabalhar. Que tipo de investidor anjo eu preciso? De onde ele vem? Quem pode me agregar mais? Você vai ter uma chance muito maior também de chegar para conversar com esse investidor e de ter sucesso na obtenção de capital. Então, você tem que procurar primeiro lá por cima. Dá para fazer isso? Eu consigo achar? Procura na internet, participa dos eventos. Consigo ter um contato e ir diretamente até esse investidor? Super legal. Não consigo? Vou num evento e vou tentar chegar no investidor, contar a minha história, mostrar qual é o meu negócio e conseguir isso. Ah, não dá? Vai pelo site. Todos nós recebemos projetos através das plataformas. E a gente olha os projetos e avalia. Por exemplo, nas reuniões Anjos do Brasil, a gente recebe projetos de indicação, sim, mas a gente sempre procura levar também algum projeto que vem através da nossa plataforma, que se cadastrou através do site, porque vem projetos muito bons. Então, a gente olha para isso com muito carinho, sim, e vale a pena ir atrás. A história não é muito diferente, vou tentar complementar, concordo com a Maria Rita, é muito mais importante o que você coloca na frente do investidor do que como você chega lá. Nosso mercado aqui ainda é relativamente pequeno e é relativamente fácil chegar a qualquer investidor. O que a gente está vendo é que está aumentando muito o volume e está ficando cada vez mais difícil para o empreendedor se diferenciar. A gente recebe leads diretamente pelo site, diretamente pelo site após eventos como esse, geralmente dá um pico grande. Mas, de longe, o mais comum, se você me perguntar, entre os investimentos que a gente já fez de fato, qual que é o fator mais comum, é a recomendação de alguém da nossa rede de contato próximo. Então, por exemplo, quando chega o mesmo business plan, ele chega pelo site e depois o Cássio, lá da Anjos do Brasil, liga e fala, poxa Anderson, vi esses caras aqui, eles são bons. É como se fosse uma pilha diferente. Pode não ser justo, mas é assim que funciona na prática. Então, a rede de relacionamento, você ser reconhecido como um empreendedor no ecossistema, é super importante para você conseguir chegar na frente do investidor. Mas o mais importante é estar preparado na hora que você está apresentando. Isso aqui é o que falta mais no mercado hoje. Para nós, a Arpex não tem muitas coisas diferentes de vocês. Só que na minha experiência, tem uma frase no inglês, no VC nos Estados Unidos. Empresas boas não encontraram você. Você procurar empresas boas. Então, por isso, precisamos de ter um conhecimento muito bom nos espaços em que nós queremos investir. Então, depois, nós procuramos as empresas neste espaço. Porque, muitas vezes, quando uma empresa, empreendedores, chegam no suporte, eles já falaram com muitos fundos, eles já procuraram muito dinheiro, e se eles não já procuram dinheiro, normalmente tem um problema. Nem sempre, mas mais ou menos assim. Também, gosto de investir em relacionamentos. Então, normalmente não vai fazer depois de uma reunião. Vai fazer investimento depois de um ano de relacionamento com o empreendedor. Entendeu? Ou dois anos. Então, é uma VC gringo, se chama Mark Suster. Tem um blog muito esperto. Lines, not dots. Lines, not dots. Isso. Ele investiu em lines, não em dots. Então, ele quer um line de relacionamento com o empreendedor para meses, para anos, antes de ir investindo. E eu concordo com isso. Na verdade, tem dois assuntos. Eu quero voltar no lines, not dots. Mas, antes, eu quero pegar um assunto muito específico, Fernando, que você levantou com relação às startups que recebem muita atenção da mídia ou aparecem muito nas competições de startup. Tendo em vista isso, e o que a gente estava conversando com relação a trazer deal flow qualificado, hoje, qual é o papel das aceleradoras no Brasil? Que a gente tem mais aceleradora do que vaga de empresa boa, na verdade, para entrar nessas aceleradoras. Tem mais vaga do que empresa boa. pelo menos essa impressão que eu tenho. Tem realmente muitos programas. Então, número um, vocês acham que as aceleradoras têm feito um papel instrumental em criar valor naquela base da pirâmide onde a gente via que havia um buraco nesses últimos três, quatro anos? E se elas estão ou não criando valor, você acha que um... Eu já ouvi isso de outros investidores também, que durante... Ele fala que eu não invisto em startup de aceleradora porque depois do demodê o valuation está errado. As pessoas sustentam a capacidade que elas têm de verdade os empreendedores de entregar. Eu acho que é o que você está falando, quer dizer, eu acho aceleradora importante, sim. E acho ótimo que a gente esteja vindo esse movimento. Parece que teve um levantamento recente. Já tem mais de 40 aceleradoras no Brasil operando. Tem novas chegando de fora do Brasil querendo criar seus programas. E eu acho que isso no Brasil ele vem para preencher uma lacuna muito grande que é de formação. Então o que acontece? A gente teve... A gente está tendo agora desde 2009 mais ou menos uma onda de startups, uma onda de empreendedorismo que reacendeu no Brasil que não... Que estava meio adormecido, né? Não que não tivesse, sempre teve. E essa onda ela trouxe muita gente nova para esse mercado. Você tem muito empreendedor novo de primeira viagem, o cara que ainda não teve uma empresa, ainda não quebrou um negócio e esse empreendedor ele precisa de muita ajuda. Ainda mais no Brasil que a gente sabe todas as dificuldades que a gente tem aqui para se abrir um negócio. Então eu acho que a aceleradora ela tem um papel crucial para formar empreendedores bons. E algumas... Muitas aceleradoras, aliás, estão fazendo um excelente trabalho. Algumas que todo mundo conhece fazem um excelente trabalho para isso. O segundo ponto é se a empresa que sai da aceleradora ela sai ideal para o investidor. E aí eu acho que vale de acordo com a percepção de cada um. Quer dizer, anjo investe cada um com um perfil muito diferente. Você tem anjo que investe 20 mil reais, tem anjo que bota sozinho um milhão de reais. Isso varia muito de caso a caso. Mesma coisa os fundos, quer dizer, cada fundo tem um perfil de investimento muito diferente. Agora, sim, tem que tomar cuidado porque algumas empresas saem de aceleradoras muito caras. Elas saem das aceleradoras achando, mais uma vez, que valem milhões. Por quê? Porque elas já fizeram um round com a aceleradora, querendo ou não, elas abrem mão de participação por um capital pequeno e uma ajuda intelectual enorme e chegam no final falando, não, como eu já abri mão por esse preço, qualquer coisa aqui tem que ser três, quatro vezes do que eu já fiz. Mas você acha que esse preço talvez esteja muito caro? Porque em comparação com as aceleradoras gringas, as nossas são muitas vezes duas vezes mais caras que uma Y Combinator ou uma Techstars. Então, talvez ali esteja o problema e o empreendedor não queira ser diluído ou ele simplesmente não chega pronto ou os dois. Eu acho que é o seguinte, você tem empreendedores que chegam muito bem até o final, são ótimos empreendedores, mas o negócio ainda não atingiu um estágio de tração que justifique o preço que está sendo colocado. A gente está falando de empresas que muitas vezes chegam no final do programa de aceleração sem um centavo de receita. Empresas que chegam com um número de usuários ainda muito baixo, potencial enorme, não tenho dúvida, muitas delas têm potencial muito grande. Mas daí você vir de uma empresa dessa falando que ela vale 10 milhões de reais, eu acho que é um salto muito grande. Pode ser que eu esteja errado e pode ser que outras pessoas percebam que vale a pena e invistam e ganhem muito dinheiro com elas. mas no nosso ponto de vista a gente normalmente tenta evitar aceitar esse tipo de exagero. E eu não sei, aí eu acho que os outros podem falar das suas opiniões em relação a isso. Também vejo um papel fundamental para as aceleradoras, acho super interessante, concordo muito com o Fernando, que existe às vezes um oba-oba muito grande só depois em termos de valuation. E é importante falar isso, a avaliação de startup é uma coisa muito difícil, é uma arte, muito mais do que uma ciência, porque não tem história. Então é muito complicado e é uma coisa que você tem que olhar com muito detalhe. Mas um ponto que eu queria agregar, que eu acho que é importante a gente começar a pensar no Brasil, para desenvolver isso, é o trabalho de mentores e advisors, que eu acho que é um trabalho fundamental para que a gente consiga levar essas startups a um nível de desenvolvimento maior antes de procurarem investimento. A gente recebe muito projeto que está muito cru, está muito incipiente, está muito no começo e esse investidor já está procurando, desculpa, esse empreendedor já está buscando investimento muito cedo, talvez um pouco antes da hora. Isso não é bom para o próprio empreendedor, que talvez não vá conseguir isso ou se conseguir o investimento, vai conseguir um valor muito pequeno por um equity um pouco maior. Então esse trabalho de mentoria, que é um trabalho muito comum lá fora e que ainda não é um trabalho comum no Brasil, é uma coisa que a gente tem buscado desenvolver, buscado fazer com que os próprios investidores anjos da nossa rede entendam que eles podem começar esse contato com uma startup sendo um mentor, fazendo um trabalho de advisor. Isso deve ajudar muito a você melhorar esse nível de projetos que vão vir depois e vão receber investimento. Eu acho que tem muitos aceleradores agora no Brasil e estou feliz com isso, mas é melhor para mim, porque uma aceleradora não é necessário que a aceleradora produzir uma empresa muito boa, perfeita, está treinando os empreendedores. E os empreendedores estão ganhando experiência. Isso é uma coisa bem importante para mim. Normalmente, não vamos encontrar deal flow muito bem de uma aceleradora só porque o 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 para o ecossistema do Brasil. Às vezes, os aceleradores tomam equity de 10%, 20%. Tudo bem, não tem problema com isso. Às vezes, eu ouvi empreendedores reclamando sobre o equity. O trabalho de um acelerador é muito difícil. Muito difícil encontrar sucesso como acelerador. Então, se eles precisam de 20% do equity, é bom. E se eles querem um valuation muito alto para empresas de acelerador, talvez, também é bom para mim. Mas, como investidor, normalmente, não vou participar nesse processo. Então, você não vai para a Demo Days, porque é apenas uma festa, ou tipo, o que é que não faz você ir para a Demo Days? Só traduzindo a pergunta, ele não vai para a Demo Days, para o momento final dos programas de acelerador, quando as startups estão querendo captar investimento? Por quê? Se é só uma festa e tudo mais? Não. Só porque... Eu gosto de Demo Days porque eu vi meus amigos, como aqui, e também os empreendedores, mas... Normalmente, normalmente, não vou porque eu sei que não vou encontrar um deal para a Orpex. Porque se tem uma empresa boa, empreendedores bons, ou no Demo Day, vai ter cinco fundos que estão querendo investir. E a valuation vai... Normalmente, não vai ser reasonable. Rezoável. Então... Rezoável para a Demo Days? Às vezes sim. Às vezes sim. Ok. Eu tenho pouco a acrescentar, eu concordo com a maioria do que foi dito aqui. Eu acho que... Meu resumo seria... É extremamente saudável o que a gente tem aceleradoras. Concordo quanto mais, melhor. E não me preocupo muito com o preço, o valuation das empresas Eu acho que vai ser acertado pelo mercado O mercado está amadurecendo agora, é um business novo para as próprias aceleradoras Então elas também estão aprendendo como precificar, como ajustar a expectativa dos empreendedores Então eu acho assim, se teve um demo day, uma determinada startup Saiu com uma expectativa de preço boa para o empreendedor E fechou um deal com o investidor, ótimo Se for um deal caro, provavelmente ele vai ter uma percepção de sucesso no curto prazo E um problemão lá na frente A menos que ele não precise levantar dinheiro de novo Uma coisa que pouco o empreendedor entende É que conseguir o maior valor na primeira rodada não é necessariamente um bom negócio A não ser que você não precise mais de dinheiro Se você levanta muito caro, qualquer uma que seja No CID, vai ser difícil conseguir o Series A Se você fizer um Series A caro, vai ser difícil você conseguir fazer um Series B Então assim, o empreendedor precisa ser mais esperto E pensar que ele vai correr uma maratona Ele pode ter investidores que vão participar de um pedaço dessa corrida Ou da corrida inteira, muda de acordo com o perfil O que ele tem que garantir é que ele vai ter fôlego para correr tudo Então preço é mercado E o valor é o valor intrínseco Então a atitude que a gente tem é A gente vai, adora o evento pelos mesmos motivos que o Ted falou aqui A gente vê tendência, a gente encontra com a comunidade A gente vê empreendedores que muitas vezes não vão ter sucesso Naquele projeto que está sendo incubado Mas depois vão fazer outro Ou vão poder participar de uma empresa que a gente já investiu Então o ambiente é muito rico E a gente vê projetos muito interessantes E a nossa atitude é Se está caro a gente não faz Por vários motivos Primeiro porque retorno para o nosso fundo E segundo que o pior que pode acontecer para a gente É fazer um investimento, a empresa crescer E depois não conseguir dar continuidade ao projeto Então acho que é saudável E vai melhorar a expectativa de preço O pessoal vai amadurecer e vai amadurecer rápido Porque a vantagem do acelerador é que os ciclos são rápidos para o business São seis meses, nove meses Então quando ele fizer a primeira, fizer a segunda, fizer a terceira turma E ver quantas empresas estão recebendo o funding Quantas não estão Quantas receberam e depois não conseguiram fazer outra rodada Isso eu acho que vai O choque de realidade vai vir muito rápido E a expectativa vai se alinhar Mas eu acho que no geral é super positivo Legal Acho que uma outra coisa interessante que você levantou Eu ia na verdade citar o Lines, o Updots do Mark Suster E que é basicamente assim Quando você como empreendedor Eu pelo menos tive essa experiência Está buscando levantar dinheiro Você vai encontrar, com certeza você vai encontrar Aquele tipo de investidor Que você não sabe se ele está interessado Ou se ele está desinteressado Ele nunca fala nada Mas ele fica e ele vai criando E ele vai montando E você como empreendedor Acaba que você fica perdido com relação a isso E eu acho que é uma questão muito importante dos investidores Em respeito ao empreendedor Serem extremamente sinceros Se eles vão ou não naquele momento E como que funciona naquele momento Que você já sabe Que você não vai investir E como que você comunica isso Para o empreendedor Só para estender um pouco No ponto desse Lines, o Updots Isso é basicamente Para que você crie um relacionamento Com os investidores A longo prazo Então, muitas vezes Você faz uma série de reuniões E só depois de um ano Ele vai investir em você Mas como dá esse feedback positivo Para o empreendedor Como vocês lidam com o não? Deixa eu inverter a ordem nessa agora A gente está Por princípio E tem conseguido fazer até agora A gente tem respondido a 100% dos empreendedores Submetem plano para a gente A gente está tentando fazer isso É uma luta em glória A gente recebe muita coisa por semana Quantos projetos vocês recebem por semana? De 30 a 40% por sócio Mais ou menos E tem muita coisa No nosso caso são dois sócios Então tem Tem projeto que é fácil Da gente identificar Que não é o projeto certo Ou que a gente não é O investidor certo para o projeto Por foco, por tamanho, por estágio É bem Alguns deles A grande maioria é fácil Alguns são claramente Boas oportunidades E também são Casos bons Tem outros que são Projetos ruins Pouco estruturados Que também é fácil de identificar O que mata São os que estão no meio do caminho Então Esses são os que dão mais trabalho Para a gente conseguir dar o feedback correto Mas a nossa resposta Ela cai em três caixas principais Legal, gostei Está dentro do foco Vamos conversar Marcamos uma reunião Isso depois de analisar O plano de negócio O somário executivo Ou o pitch Qualquer coisa que quiserem mandar para a gente A gente analisa Não é o formato É o conteúdo Então não precisa de um business plan Por exemplo Pode ser um sumário executivo O detalhe é que se você fizer um sumário executivo Sem fazer o business plan O sumário não vai ser bom Então é meio uma perda de tempo Mas a gente explica isso E tem gente que faz só o sumário Tem gente que faz o plano inteiro Mas para responder a sua pergunta É um de três feedbacks E a gente tenta ser bem claro com isso É Beleza Está tudo dentro do esquema Vamos encontrar para discutir pessoalmente E aí é construir o relacionamento O outro é Não faz sentido para a gente Então Boa sorte A gente não é o investidor certo para vocês Ou o outro Por uma série de considerações O estágio que você está Ou a quantidade de coisas que a gente está olhando agora Vamos voltar a falar daí seis meses E o mais importante é que o empreendedor entenda Que quando a gente diz isso Isso é o que a gente quer dizer mesmo Então é Não tem jeito de fazer Não vai ter jeito Volte a falar daqui seis meses Não é um não educado É Poxa Vamos falar de novo daqui seis meses Porque pode sim fazer sentido E o vamos conversar agora É o A continuidade Infelizmente é o caso mais raro Mas é onde a gente dá o andamento No processo de avaliação Acho que no nosso caso O processo não é tão formal Até porque é um investimento anjo É um investimento mais artesanal É um pouco diferente Mas A gente também faz mais ou menos a mesma coisa A gente diz sim Diz não E diz Olha Não agora Vamos conversar mais para frente Até porque a gente tenta enxergar muito O potencial daquele empreendedor E alguns empreendedores A gente enxerga que Esse cara ainda precisa cometer o primeiro erro dele Eu acho que ele vai precisar Quebrar a cara nesse primeiro projeto Deixa ele tentar Não deu certo Daqui a pouco a gente conversa de novo com você Aconteceu numa empresa nossa Que esse empreendedor Disse não E voltou Oito meses depois Exatamente Olha Mudou tudo Vimos os erros Vamos conversar de novo Vamos E deu jogo A coisa sai São bastante projetos Eu No caso de anjo A gente não pede business plan Até porque é uma coisa muito Exaustiva Para um projeto Que está no nosso estágio Diferente de um fundo Mas a gente quer sim Ver um pitch deck A gente quer Dar uma olhada Poder avaliar direitinho Se vale a pena Ou não conseguir Seguir com a conversa Eu não gosto De falar Não A ninguém É difícil Na verdade É difícil E eu Eu fui um empreendedor Que Estava procurando dinheiro E Uma 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 Que eu Fundei Eu Falei Eu Eu Mandei E-mails Para 80 Mais de 80 Fundos Só um O último Que Nós Combinamos Investir Então Eu tenho Muito Simpathy Para O empreendedor E Eu Sei Que Eles Estão Trabalhando Muitas Hores Estão Falando Com Família Tem Muitas Pessoas Que estão Falando Você Muito Estúpido Ser Empreendedor Vai Para O Emprego Com Governo Ou Com Com Empresa Muito Grande Eu Sei Então Quando Eu Vi Uma Ideia De Um Empreendedor Que Nós Não Vamos Investir Eu Acho Que As Coisas Mais Importantes Que Falar Com Respeto Respeto Para Empreendedor E Dar Um Feedback Honesto Mas De novo Com Respeto Honesto O que Eu Quero Dizer Não É Suficiente Para Me Falar Não Tenho Interesse Agora Obrigado Quero Falar Um Ou Dois Ou Três Coisas Explicando Por que Não Temos Interesse E As Vezes Só Tem Tempo Para Um E-mail Com Três Frases Por 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 Isso Por Isso Acho Que Isso Não Vai Voar Talvez Você Deve Pensar Sobre Isso Tá Fechado E Também Vamos Falar Mais Tá Porque Outra Coisa Muitas Vezes Estamos Aqui No Brasil Fazer O Inicio Desse Jogo De Startups E Venture Capital Tá Então Os Empreendedores Vão Tentar Uma Vez Então Dois Vezes Três Vezes E No Futuro Vamos Ter Outra Oportunidade Trabalhar Com Esse Empreendedor Talvez Numa Ideia Muito Forte Então Quero Relacionamento Com Outro Outro Ponto Que Eu Quero Levantar Com Vocês É O Processo De Due Diligence Pra Quem Não Sabe E Está Assistindo O Processo De Due Diligence É Quando Logo Depois Que O Momento Da Decisão De Vamos Fazer Um Investimento Foi Feito Existe Uma Série De Background Checks Que Precisam Ser Feitos Para Saber Se Os Empreendedores São Idôneos Se A Empresa De Fato Está Com Caixa Em Dia Se Tem Pago Todos Os Impostos E Tudo Mais Dentro Da Sandgrid A Empresa Que Eu Tenho Trabalhado Um Ano E Quatro Meses Agora A A Gente Tem Um Advogado Dentro Da Empresa Full Time Que Para Nosso Estágio Ele É Considerado Como Se Ele Fosse Uma Mercedes Um Artigo De Luxo E O Motivo Disso É Porque O Nosso CEO Tem A Visão De Que O dia Que Chegar Uma Oferta Boa Para Empresa A Gente Está Pronto Para Vender Na Hora É Por Isso Que Você Tem Um Advogado Interno Que Só Cuida Do Processo De Diligência Da Empresa O Tempo Todo Conforme Ela Vai Crescendo Hoje No Brasil Como Tem Sido Esse Processo Para Vocês E O Trabalhoso E Se Você Já Deixou De Investir Porque Você Viu Uma Empresa Que Olhar A Documentação E Desenterrar Às Vezes Algumas Coisas Não Agradáveis Como Nosso Caso A Nossa Faz Investimento Cid A A Maioria Das Empresas É Muito Recente Então Não Dá Tanto Trabalho No Ponto De Vista Da Empresa É Na Confiança Do Empreendedor O Problema É O Tá Novo Limpinho Zeradinho Já Que Você Mal Começou Operar Tá No Começo Aí Dá Pra Fazer Isso Sem Muito Trauma Não Atrapalha Tanto Depende Do Caso Claro E Mas Aí Vem O Você Tem Caso No Nosso Caso A gente Teve Caso Com Empreendedor Que Era De Fora Do Rio Então Você Tem Que Tirar As Certidões Locais Daquele Cara Foras Do Rio Porque Ele Tava Lá Depois Vem Pra Cá Então Tem Que Que Saber Se 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 Tempo E É Um Inferno É Um Inferno A Gente Tá Tentando Simplificar O Processo Não Tem Jeito Você Fazer Um Investimento De Risco Você Tem Que Se Se Assegurar Que A Pessoa Não É Um Criminoso Mas Não Adianta Você Querer Se Assegurar De Todas As Pontas Que O Cara Não Fez Nada Errado Você Vai Encontrar Uma Conta De Telefone É Que A Gente Tenta Fazer Uma Série De Reuniões Com Aquele Empreendedor Antes Mesmo De Decidir Se Que Investir A Gente Gostou Da Pessoa Vem Aqui Vamos Conversar E Essa Conversa É Uma Mentoria Gratuita A Gente Não Tá Cobrando Nada Do Cara A Gente Tá Dando Ideias Pra Ele Discutindo Com Ele Porque Nesse Processo Você Consegue Avaliar O Nível De Relacionamento Que Você Vai Ter Com Esse Cara Se Ele É Cabeça Aberta Se Ele Tem Uma Visão De Futuro Mais Sólida Não É Um Pitch De Cinco Minutos Que Vai Te Dizer Isso Então A Gente Tenta Fazer Isso Óbvio Que A Pode Fazer Isso Com Todo Mundo A Gente Só Faz Isso Quando Realmente É Um Projeto Que Interessa Mais Pra Gente E Nem Sempre Dá Jogo Mas Depois Ainda Tem a Documentação No Nosso Caso A Converte Todas As Empresas Pra SA Que Muita Gente Tem Uma Impressão Errada De SA Achando Que É Uma Coisa Absurdamente Cara E Complicada Não É Dá Um Pouco Mais Então Tem Uma Trabalheira Que Você Tem Que Estar Preparado Para Aceitar Mas Se For Uma Coisa Bem Feita Você Tiver Preparado Como O Pedro Fomentou Você Consegue Cortar Boa Parte Desse Processo De Do 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 Que Aí É Onde A Gente Faz Checagem De Referência Que Para A Gente É Muito Importante Tanto Profissional E Pessoal Da Pessoa Quanto Com Clientes Fornecedores É Coisa Mais De Negócio Essa É Muito Importante E Ela Ela É Mais Sutil No Sentido Que Ela Geralmente Influencia Mais No Preço Ou Na Percepção Que A A Que Tem Sobre A Empresa Do Que Se A Gente Vai Necessariamente Fazer Ou Não Negócio Depois Tem A Parte Mais Burocrática Mais Chata Que É Verificar Certidões E Por Aí Vai Dependendo Do Que For Descoberto Sim Pode Ser Um Putz Não Tem Jeito De Fazer Infelizmente Perdendo Tempo E Acontece Sim Eu Já Não Na Red Point Mas Em Funções Anteriores Já Declinei Negócio Aos 45 Segundo Tempo Por Causa De Checagem De Histórico É Assim Coisa Inacreditável Mas Que Você Vira E Era Um De Grande Dezenas De Milhões De Respirar Fundo E Falar Não É O Certo Fazer Vai Tudo Pro Vinagre E Vamos Começar De Novo Mas Acontece Entendi Só Para Dar Um Contexto Quando Ele Diz Isso O Anderson Tem Um Background Ele Era Da MH Nasper Ele É O Cara Que Comprou Buscapé Só Para Vocês Entenderem É Fundamental A gente Pensar Que É Uma Relação As 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 Assimétrica O Empreendedor Sabe Muito Menos Sobre Isso Do Que Em geral Os Investidores Então É Importante Que O Contar Um Pouco Essa História Antes Tem Um Problema Tem Uma Questão Fala De Cara Abre As Coisas Conversa Porque As Vezes Dá Para Resolver É Muito Melhor Do Que Chegar Lá No Final E Aí Você Desgasta A Relação De Uma Manera Enorme Então A A Gente Precisa Mudar Um Pouco Esse Ponto De Vista Que A A Gente Tem No Brasil De Olhar Para Isso E Dizer Não É Um Jeitinho Brasileiro Eu Faço De Qualquer Jeito Vou Indo Se Você Quer Crescer Se Você Quer Ser Grande E Quer Ser Grande Recebendo Investimento Não Vai Dar Não Dá Para Começar Torto Não Dá Para Começar Sem Entender Isso Então Tem Que Diminuir Um Pouco Essa Simetria Os E E E Empreendedores Têm Que Subir Um Pouco Entender Um Pouco Mais Buscar Orientação Buscar Um Advogado Que Ajude Isso Participar Entender Como Isso Funciona E Ter Essa Transparência Muito Grande Desde Começo Fazer Direito Dizer O Que Está De Problema Para Que Realmente Esse Processo Não Entrave Todo Um Trabalho Que Foi Feito Antes Investimento É Muito Difícil De Se Conseguir Se Isso De Ouvir Então Para Diminuir Tudo Isso O Que Ele Tem Que Se Preparar Muito Antes Inclusive Nesse Aspecto Para Do Diligence Antigamente No 1997 8 Precisava De Ter Um Business Plan De 60 Páginas Foi Uma Lacura Mas Agora É Normal Só Tem Um Powerpoint De 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 Dez Paginas E Vamos Em Frente Antigamente Precisava De Cinco Milhões De Dólares No Primeiro Investimento Então Precisava De Entender Tudo Sobre O Mercado Sobre O Time Sobre Que Acontecer No Futuro Agora Só Tem Cinquenta Mil Para Para Começar Então Tem Less At Stake Tá Então Due Diligence É Um Processo Bem Mais Rápido Agora Do Que Dez Anhos Atrás As Quinze Anhos Atrás Para Mim O Que É O Mais Importante Do Due Diligence É Importante Que Eu Entender O Mercado Mas Mais Importante É Que Você Tem Conhecimento Profundo Do Mercado Que Você Está Atacando Também Você Precisa De Ter O Visão E Preparação Então Planejas Não Vale Nada Mas Planejamento É Indispensable Você Precisa Entender Unit Economics De Seu Negócio O Capital Que Você Precisa E Tudo Vai Mudar Na Realidade Mas Você Precisa De Planejar Tem Visão E Expectations Então Vamos Em Frente Também Preciso De Gastar Tempo Com O E O Quero 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 Sentir Como Como É Essa Cara Ou Essa Mulher Quero Intu I Want To Have Intuition About The Person Porque Vamos Ser Casado Ok Depois De Investimento We're Married You Know And We Might Be Married For Vamos Ser Casado Para Cinco Anos Set Anos We Better Damn Well Get Along You Like Each Other Mais Ou Menos Legal Último comentário Só Queria fazer uma distinção importante Quando a gente fala de due diligence tem uma diferença grande entre encontrar erros que foram cometidos Isso faz parte de qualquer processo de evolução Então não se preocupem se no momento de montar a empresa você cometeu um erro que precisou ser corrigido Isso vai ser identificado com certeza vai ser discutido O que dá problema em due diligence é porque a gente fala que é esqueleto escondido É problema que você deliberadamente assumiu e principalmente não comentou Então só para não criar a expectativa de que se der alguma coisa errada a vaca foi para o brejo Longe disso A gente sabe que um monte de coisa acontece O que a gente quer saber é sobre a índole do empreendedor Se ele com intenção e com recurso cometeu algum erro com conhecimento disso aí a situação fica mais complicada Porque eu acho que o que você falou é perfeito e o que você falou também é um catamento Então depois que você decidiu aceitar o dinheiro e a partir do momento que o investidor vira o seu sócio Se você escondeu algo dele antes vai ser muito pior para todos os lados E mesmo depois que essa verdade surgiu e esse problema foi corrigido a confiança nunca mais vai ser a mesma E aí é importante explicar que os investidores também eles têm uma expectativa de resultado Então hoje quando vocês investem em uma empresa em quanto tempo vocês esperam ter o retorno E qual o tamanho que vocês esperam desse retorno? Olha, o que é bem diferente aqui no Brasil do que nos Estados Unidos Eu sei que aqui eu posso botar o meu dinheiro no banco e receber 13%, 15% sem muito risco Então e também é bem mais difícil crescer o negócio aqui, o startup aqui no Brasil do que nos Estados Unidos Então porque o risco é mais alto e o interest rate ser mais alto também Eu preciso mais retorno Eu preciso um retorno, pelo menos 30% IRR, internal rate of return Internal rate of return é uma função de time e amount É uma calculação um pouco complicada, mas 30% IRR do mínimo A taxa interna é a taxa interna de retorno Do fundo Bom, a nossa conta é mais simples Oi? Não, não, eu sou deslizado Bola dividida, né? A nossa conta é mais simples A gente, o período de investimento a gente espera capturar a maior apreciação da empresa Uma janela que varia de 4 a 7 anos O nosso fundo tem 10 anos, a gente vai investir durante 5 e desinvestir durante 5 Então, na média, a empresa que a gente investir por último aí vai ter 5 anos para amadurecer A primeira tem até 9, né? Mas é mais ou menos a média seria uns 5 a 7 anos, é a janela que a gente espera Valor, a gente não tem uma taxa esperada de retorno, a gente não assumiu compromisso nenhum com os nossos investidores O que a gente gosta de ver é um potencial para grandes crescimentos Então, a gente espera pelo menos uma mudança de patamar Que seria pelo menos 10 vezes o que a gente investe Mas é uma regra de padeira, não tem mágica por trás Entendi Bom, nosso caso, como o Anjo entra numa fase um pouco anterior É o que você tem, desculpa Você não tem nenhum compromisso formal com os seus alpins? O compromisso que eu tenho com meus alpins é que eu não ganho nada antes deles ganharem o deles e mais muito Então, é assim que funciona a indústria Todos os nossos investidores são investidores tradicionais de capital de risco O dinheiro é todo de investidores do Vale do Silício ou que investem no Vale do Silício E a gente nem pode, nem se a gente quisesse, a gente não poderia fazer uma promessa de retorno Então, a estrutura existe de forma que a gente que trabalha no dia a dia da empresa, da gestora A gente só é compensado depois que eles foram compensados e recompensados Mas não tem um threshold específico não Só para explicar isso para quem não conhece, na verdade, acho que é importante só levantar esse ponto Um fundo de venture capital, ele tem investidores por trás deles Então, o Anderson ou o Ted, eles são os general partners São as pessoas que estão à frente de movimentar esse dinheiro Mas os fundos têm um negócio chamado limited partners Que muitas vezes são fundos de pensão ou outros fundos Que, no caso, vem do Vale do Silício, de outras empresas Que investem e falam, eu acredito que essas pessoas vão ser capazes de triplicar Quadruplicar ou 10, enfim, aumentar 10 vezes mais o valor desse dinheiro que eu estou colocando aqui Então, um limited partner de um fundo de venture capital É como se fosse o chefe, na verdade A pessoa que o venture capital precisa responder em algum momento Eu acho que essa é a diferença para o investimento anjo O investimento anjo, você que decide e você, na verdade, exige o retorno Então, eu não tenho ninguém... Na verdade, eu tenho, pode ser minha esposa em casa, está reclamando lá Pô, e aí? Então, eu tenho um limited partner lá em casa Que, normalmente, cobre o retorno da gente Mas, na prática, assim, como a gente entra um pouco antes no processo Nosso nível de risco é maior Então, o que a gente pede é... A gente espera um retorno de 50% ao ano Quer dizer, eu não posso dizer um prazo específico Porque, na prática, esse retorno não precisa significar uma saída Essa é uma diferença para o anjo Eu não preciso sair do negócio Se aquele negócio estiver gerando caixa Pagando dividendos que me deem um retorno satisfatório Eu vou ficar Eu não preciso vender empresa Mais uma vez, dependendo da minha limited partner lá em casa Mas, nossa janela, normalmente, é uma coisa um pouco mais curta De dois a cinco anos, a gente espera algum retorno Já no nosso investimento Ou, pelo menos, alguma sinalização De que uma saída potencial pode acontecer E isso é normal, até porque o anjo, ele entra no estágio muito inicial Um estágio muito mais arriscado, muito mais crítico Onde você está ali ajudando a empresa a validar o modelo A criar a sua atração inicial Para depois ela ser oferecida para fundos como do Anderson Enfim, e de Arpex também, do TED Bom, acho que é mais ou menos por aí Para não repetir o que o Fernando já disse Eu acho que, assim, vou pegar um ponto um pouco diferente Que é desmistificar um pouco essa questão de capital e de retorno Que, às vezes, a gente escuta muito de um empreendedor Mas, pô, 50% ao ano Triplicar dez vezes Esse tipo de retorno Não dá É impossível Como se o investidor de capital de risco Quisesse ganhar demais E eu acho que é importante que o empreendedor entenda muito bem Que de cada dez negócios que esse investidor vai fazer Vai investir de cada dez empresas Em cinco ele vai perder completamente esse dinheiro Em três a quatro Esse capital que ele investiu vai voltar No máximo isso E talvez em uma ele realmente vai ter esse retorno Que vai compensar toda essa diferença Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ver Eu acho que a gente ainda no Brasil Olha muito capital como sendo do mal Que horror Capital Gente ruim Capitalista Como se fosse uma palavra péssima E eu acho que o que a gente está fazendo aqui O que a gente representa É uma coisa extremamente positiva para o desenvolvimento do país Porque todo esse tipo de investimento agrega muito mais do que só a capital E aumenta muito a chance de sucesso Desse empreendimento Dessa startup De ela se tornar realmente grande e relevante Só que para isso o investidor também precisa desse retorno Então é importante que o empreendedor tenha isso em mente Saiba como funciona Para que ele não se sinta explorado pelo investidor Quando ele ouve esses números que parecem muito grandes Se ele ganhasse em todas seria realmente muito grande Mas não é a realidade É um ótimo ponto Inclusive tive uma ideia aqui agora Eu vou parar de falar quando me perguntarem Qual que é a expectativa do retorno do seu investimento Anderson Eu não vou falar mais dez vezes Vou falar Eu espero que o empreendedor tenha um retorno de mil vezes Uma outra pergunta Sinceramente nesse momento Vocês acham que o Brasil está num momento bom Ou você está sendo na verdade muito cauteloso Com relação ao que você está investindo Porque eu acho que a gente vive hoje uma dicotomia Perante ao que a gente vê na imprensa versus a realidade Eu queria que vocês clarificassem um pouco essa diferença Bom, eu enxergo que o que a gente está passando agora É um primeiro ajuste no mercado A impressão que eu tenho Eu vejo fundos que eu converso Não é que o pessoal parou de investir de maneira nenhuma Só que o pessoal já Muitos desses fundos Que começaram nessa onda Que começou em 2009 Chegaram no Brasil Já começaram a fazer investimentos Tem fundos brasileiros surgindo Que estão fazendo investimentos Anjos estão investindo Só que a maioria deles já está começando Acumulando uma carteira E querendo esperar um pouquinho Para ver se alguma dessas coisas vai dar certo Quer dizer, no caso do Anjo Vamos ver se a gente consegue captar um Series A Que é o próximo passo Para uma startup O Series A é a primeira captação institucional De um fundo como o do Anderson, por exemplo Então eu acho que o que está acontecendo é Existe uma quantidade muito grande de startups A mídia, realmente, o mercado está crescendo Só que ao mesmo tempo Você tem que fazer uma filtragem melhor Tem muita coisa ruim aparecendo Tem muita coisa boa Só que é mais difícil você encontrar coisa boa, claro E aí o que eu vejo É que alguns investidores que a gente conhece É que eles estão segurando um pouco Nós mesmos, lá na Lab A gente está num momento Onde a gente está analisando projetos ainda Mas nesse momento A gente não está negociando nenhum investimento novo Mas aí quando você segura, por exemplo Você começa a competir por Deus Então, hoje Já existe um bom Uma boa Um bom cenário de syndication Syndication é quando os investidores compartilham um deal E quando você se indica Como que está funcionando essa competição entre investidores nesse momento Olha, no meu caso, isso é ótimo Eu adoro fazer syndication Acho que é a melhor maneira Você tem que trazer experiências externas e contatos Para agregar no deal No meu caso é ótimo Eu como anjo não vou investir sozinho Mas a gente investe em junto Grupos, fundos Não tem problema nenhum A gente, normalmente o que a gente faz é Quando a gente No caso da Lab A gente, normalmente, lidera os deals que a gente investe A gente não investe como um anjo passivo A gente, normalmente, lidera o round inteiro E convida outros investidores para participarem com a gente nos rounds Então, no nosso caso A gente tem uma postura muito ativa No processo E a gente faz questão de trazer mais investidores A gente não gosta de fazer investimento sozinho A gente acha que é importante isso E a gente, várias vezes, internamente A gente viu comprovado essa teoria De que você ter mais investidores envolvidos ajuda Então, eu não vejo hoje nenhuma concorrência negativa Para falar a verdade Não tem nenhuma situação onde eu perdi um deal para um outro anjo E fiquei melindrado por causa disso Não, e às vezes acontece Às vezes ele é um anjo que foi preferido por ele Estava mais próximo Não tem problema Faz parte do jogo Mas uma concorrência negativa Eu não vejo acontecendo ainda no Brasil Você disse que tem uma média Normalmente você gosta de investir com mais pessoas Quantos anjos normalmente vão para cada deal? Eu já vi startup com 26 anjos E aí ele dá um problema enorme para vocês Depois, como é que você tira esse pessoal todo de lá? É, eu vou falar no meu caso Que a gente falou de anjo O Psy está aqui do lado Fazendo a festa aqui O que acontece com a gente A gente tem Deus que tem 2, 3 anjos E Deus que tem cerca de 10 anjos E aí o que a gente tem aprendido E isso é um processo de aprendizado nosso É que você tem que fazer uma governança Muito bem feitinha desde o início Para você justamente evitar esse tipo de problema Com um número grande de anjos Então, no nosso caso A gente converte a empresa no MSA É uma das razões A gente tem um conselho bem definido E a gente deixa muito claro para os anjos Que entram para a gente Qual é o papel dele Qualquer investidor Você é ativo ou você vai ser passivo? Né? Pode rir que foi Lembro um pouquinho Lembrou a palestra do André de Amã Que teve antes Exatamente Nós preferimos ser ativos Normalmente Esse é fato Pelo menos isso Mas na prática a gente pede para eles decidirem Qual é o papel deles na empresa Porque a pior coisa É você ter aquele investidor Que participa de vez em quando Ele é muito pior do que o cara Que não participa nunca Porque o cara que participa de vez em quando Ele não está alinhado Ele não está atualizado Ele vai atrapalhar a condução do negócio Então é bem claro para a gente Você vai participar Então a gente espera você aqui Constantemente nas reuniões No processo decisório E acompanhando o processo de perto Se você não tem condições de fazer isso Beleza Fica lá A gente vai te dar updates A gente vai sempre te atender O que você precisar saber Você vai saber Mas tenha claro Que o processo decisório Está sendo tomado aqui Pelo conselho da empresa Que são os anjos ativos Então a gente tenta gerenciar dessa maneira E por enquanto está funcionando muito bem E obviamente a gente se preocupa muito Em deixar claro Como é que funciona o bloco de controle dos anjos De forma que Vamos dizer Surge um puta deal para a empresa A empresa vai ser vendida Vai captar um Series A Um Series B Imagina Você tem um anjo lá Pentelho Que não Eu não quero Eu vou embarrarar Porque as coisas não estão indo da minha maneira Então a gente normalmente faz um contrato Bem amarrado Para impedir que esse tipo de coisa aconteça Que tenha um bloco sim De anjos que aprovem A maioria dos anjos aprovem Dos investidores do deal aprovem Mas não algo que permita essa dissidência Ou que uma pessoa mele o negócio completamente Entendi E você normalmente Porque nos Estados Unidos A gente vê muitos anjos Que não sentam no board Ou no conselho da empresa Eles simplesmente assinam o cheque Fala vai embora No seu caso Você monta um conselho ativo E precisa sentar no board da empresa Porque você tem medo Do dinheiro que você investiu Ou porque você acredita Que você precisa ter uma gestão ativa Se não a coisa não anda Olha, sentar no board Não é garantia de nada Dinheiro você botou na conta da empresa Se o empreendedor fizer besteira Você vai reclamar com quem? Já era Então não é sentar no board Que você vai proteger Aquele dinheiro que você colocou Você pode até via board Você proteger a empresa De fazer besteiras grandes Por exemplo Assumir dívidas monstruosas Fazer operações que destruam a empresa E gerem um passivo monstruoso Para todo mundo Mas na prática O fato de sentar no board Para a gente Ele tem um significado Muito mais de proximidade Com o empreendedor De ajudar a condução Com o empreendedor Que muitas vezes Tem menos experiência Do que efetivamente Querer exercer um poder Uma influência Sobre o que ele está fazendo No dia a dia Então no nosso caso A gente fala Olha, a gente está no board Mas o board É assim É para dizer que tem Porque na prática A minha relação com você Não vai depender de uma reunião De board mensal Nem nada disso É uma relação informal quase E você vai me acessar À medida que você precisar Isso acontece frequentemente Seja coisas triviais Como falar com o contador Seja coisas como Uma negociação com um cliente grande Que eles precisam de ajuda O empreendedor nunca falou Com um cliente grande Vai falar com uma empresa grande De São Paulo A gente acompanha A gente ajuda A gente tenta tomar cuidado Para não cruzar a linha De se intrometer E mandar no empreendedor A gente não é chefe dele E isso a gente tenta tomar cuidado Mas a gente se coloca Muito à disposição dele Esse pelo menos É a nossa postura Normalmente no negócio Legal Então na verdade Não tem um board formal Quer dizer Depois que Se ele levantar De fato uma rodada Mais significativa No qual A condição do fundo É sentar no conselho De administração Você continua lá Ou você Tem um momento Que você imagina sair Só para entender Legalmente falando Olha Assim O board existe legalmente Ele existe legalmente Tem o presidente Tem os conselheiros Eleitos direitinho Por assembleia Não tem Isso tudo A gente segue A lei A risca Só que na prática A gente não torna O board Uma ferramenta De pressão Para conseguir o que a gente quer Se um fundo Chega lá E fala Vamos mudar Essa estrutura toda Para fazer o Series A Tudo bem Vamos embora Nosso papel Era levar a empresa Até esse estágio E continuar ajudando Da maneira que a gente puder Se o fundo entender Que olha Anjo Valeu Daqui para diante É com a gente Vamos fazer um cash out Vamos embora Se o preço for bom A gente vai Mas a gente não embarrera A gente fala com Empresadores nossos Se você quiser levantar Um novo round Vai em frente A gente tem cláusulas Antes de iluição Para que você não faça Um round menor Do que o que foi feito Mas se for feito Desse jeito A gente tem Algumas proteções Mas a gente não impede Ele de fazer A gente vai tentar Conversar e explicar Olha, vale a pena Não vale a pena O que você está fazendo Pensa bem nisso A gente tenta atuar Muito mais como um conselheiro Do que efetivamente um chefe Bonito na teoria Na prática Por enquanto Está funcionando muito bem Vamos ter que descobrir Nos próximos anos O que vai acontecer Certo Tá bom Quer comentar Sobre a parte Da syndication Competitividade Tá Eu acho que a gente está No estágio Do mercado anterior A gente ter competição De fato Eu acho que o que a gente Está começando até agora Competitividade Entre empresas De portfólio Que é uma coisa Que não tinha também Então Tem investidores Investindo em estágios Diferentes Em épocas diferentes Em empresas Que fazem a mesma coisa Investidores disputando O mesmo deal Até onde eu sei Não está acontecendo Pode vir a acontecer A gente Como fundo Dentro da nossa filosofia É pouco provável Porque a gente gosta muito Do co-investimento E a gente encoraja Duas coisas Complementariedade Então se A Redpoint Ventures Pode ajudar De alguma forma E o outro investidor Pode ajudar De outra E o empreendedor Está na dúvida Entre os dois Isso Leva os dois Isso é o que a gente Sempre tenta conseguir E se o outro investidor Por algum motivo Não quiser a gente Como sócio Aí Infelizmente A bruxa Está na mão do empreendedor Você resolve Com quem você quer investir A gente não disputa Deal por valuation Não é Filosoficamente O que a gente fala O dinheiro está aqui E ele foi decidido De acordo com Quanto você precisa Para fazer o negócio Dar certo E A participação Que a gente tem É que fecha a conta Para a gente E que a gente consegue Que a empresa Continue crescendo Você tem um valor Muito mais alto Do que esse Você acha que é o certo Para a empresa Boa Você tem dois Deus parecidos Com a diferença pequena E está na dúvida Escolhe por quem Que é o sócio certo E não por quem Está pagando um pouquinho a mais Então a gente sempre Fala com o investidor Conversa com o empreendedor Conversa com todos No mercado Não toma decisão Só em cima Do número Do valuation Você tem que Como o Ted Diz muito bem no início É um casamento Você tem que estar Bem confiante Sabendo que depois Que o dinheiro Estiver na conta O conselho Que esse cara vai te dar Você vai acreditar ou não Então você tem que estar Confortável De que você está fazendo A melhor Escolha possível É chumbo trocado A gente está escolhendo Empreendedor E empreendedor Está escolhendo investidor Então Pelo menos por enquanto Se a gente tivesse No Vale do Silício Sim Já teria Deal Investidor Em número suficiente Para ter concorrência No deal Em si Naquele momento Dois caras Com o mesmo perfil Com as mesmas características Que não concordam E por qualquer motivo Investindo na mesma empresa Disputando O mesmo deal Aqui no Brasil Acho que não está lá ainda Não Só para complementar Rapidinho Investimento É um casamento Só que pior Porque não tem sexo Então Ele tem exatamente Divórcio É muito mais dolorido Então Só para vocês terem claro Não é um casamento De duas pessoas Muitas vezes é muito mais Então só para vocês Terem noção disso Do cuidado que vocês têm que ter No que vocês estão assinando Estou pensando Hoje em dia Sobre A fase Que estamos Dentro Acho que Esse ano Muitas Muitas Empresas Que Já tem Dinheiro Que tem Muita Prensa Muito hype Vão Tem Muitas Dificuldades Estamos Entrando Em uma fase Depois Do hype Do Brasil Quatro anos Atrás Quando eu falei Com pessoas Aqui Nos Estados Unidos Também Que Eu estava Fazendo Venture Capital Eles Falam Por que? Aqui No Brasil É estúpido E Duas Anhas Atrás Um ano Atrás Ah Brasil Venture Capital Ah E Muitos Investidores Dos Estados Unidos Vem aqui E Agora Eles Estão Indo Embora Tá E E Também Muitas Empresas Que Já Receberam Dinheiro Estão They're Running Out Of Money Não Tem Muito Mais Dinheiro Então Estamos Eles Estão Procurando Mais Dinheiro E Eles Estão Vindo Que Não Existe Mais Dinheiro Para Uma Empresa Que Não Tem Um Business Model Certo E Even The Best Even Even The Best Names Que Vocês Estão Lendo No Jornal Sobre Isso Eles Vão Ter Dificuldades Hoje Mas No Mesmo Tempo Acho Que Que Mercado Aqui Mais Saudável Para Startups E Para Investimentos Agora Do Que Um Ano Atrás Ou Duas Anas Atrás Porque O Mercado Sem Hype É Mercado Saudável Todo O Mundo Os Investidores Empreendedores Tem Que Ser Rezoável Sobre Tanto Difícil Crescer Uma Empresa Aqui No Brasil Valuations Tem Que Ser Razoável Vamos Fazer Muito Muito Trabalho Para Ter Sucesso Então Acho Que O Sentimento De Realidade Está Chegando Agora E Eu Acho Que Isso É Muito Bom E Também Eu Acho Que Os Investidores Como Que Vamos Ficar Vamos Ficar Qualquer Coisa Acontecer Vamos Ficar Para Uns Anos Eles Vão Encontrar Sucesso Os Investidores Que Quero Um Quick Hit Vem Aqui No Avião E Vão Embora Eles Não Vai Ter Sucesso Eu Queria Abrir Para Perguntas Que Acho Que A Gente Tem Mais Uns Sete Minutos E Você Você Como Eu Não Sei Como Funciona Vocês Têm Um Microfone Que Vai Passando Se Tiverem Perguntas Oi Oi Pode Levantar A mão E A gente Leva O Microfone Qualquer Coisa Ei Tem Um Microfone Para Fazer Ah Tá Pega Pega Microfone Olá Eu Quero Perguntar Para Vocês Qual É O Perfil De Investimento Que Participação Toman Os Projetos Você Como Anjo Você Como Pension Capital Fund Se Tem Algum Tamaño De De Mínimo Necesario Ou De Growth Ou De Crescimento Anual Tanto Em Lucros Como En Vendas Se Se Os Anos De Vida Da Empresa Té Alguna Importancia Digamos Se Já Está Desenvolvida E Té Um Crecimento De 30 De 20 30 Por Cento En Vendas O En Lucro Por Año É Importante O Se Me Gostaria Conhecer Digamos Que Perfil De De Vocês Procuram Olha No Nosso Caso Investimento Anjo A gente Tem Deals Que Vão De 150 Mil A 900 Mil Dentro Lá Das Carteiras Empresas Que A Participação Varia Lógico É Caso A Caso Normalmente Fica Entre 20 E 40 Por Cento Não Mais Do Que Isso Normalmente A Gente Realmente Evita Uma Diluição Maior Que Isso Mas Depende Do Está Da Principalmente Nosso Caso Da Nossa Percepção De Envolvimento Que A gente Vai Ter Que Dar De Ajuda Que A gente Tem Que Dar Para Aquela Empresa Porque No Nosso Caso E Eu Sei Que Muitos Dos Investidores Que A gente Conhece Aqui No Brasil A gente Entende Que Não Adianta Você Dar Dinheiro Smart Money É Uma Coisa Real não é muito? Isso, mais uma vez, é caso a caso. Mas tem casos que vale a pena e é a única maneira de você comportar o risco que aquela empresa coloca para a gente. Então tem empresas que a gente fez uma proposta, olha, 40%, senão para a gente não vale a pena, porque a gente vai ter que se dedicar e entrar, inclusive, se envolver muito no dia a dia da sua empresa. E foi o que aconteceu. A empresa aceitou e valeu a pena. Garanto que os empreendedores iriam publicamente hoje para dizer que fizeram um bom negócio. Isso eu tenho, posso garantir, senão vou brigar com eles. Desculpa de te colocar, mas aqui é só o meu papel aqui como moderador. É alto, a gente sabe que 40% é alto e eu não gostaria de tomar diminuição de 40%, mas o valor que você coloca além do dinheiro é que tem que ver se essa conta fecha, não é só o dinheiro. 40% só por dinheiro, eu acho que não vale a pena, eu acho que você está fazendo um round muito cedo, entendeu? Então, assim, nesse caso eram empreendedores que precisavam da nossa ajuda, precisavam de apoio, muito apoio pessoal e a gente estava disposto a fazer isso por eles. Então, foi muito tempo que foi dedicado a essa empresa. No nosso caso, é muito difícil, a gente não consegue ter o que a gente chama de cookie cutter, é caso a caso mesmo. A gente faz investimento em geral minoritário, a nossa filosofia, em geral não, sempre minoritário, participações variam mais ou menos nisso daí, de 20 a 40, menos de 20 fica difícil justificar a conta para a gente no futuro, mais de 40 começa a ficar difícil para manter o empreendedor motivado nas fases seguintes. Então, mas também não é mágica, tem empresas que se fundem e aí chegam numa situação diferente, não tem muita mágica. A filosofia é minoritário, a gente está lá para ajudar o empreendedor da melhor forma possível e a gente ajuda a remar, mas o timão está na mão do empreendedor. Então, essa é a filosofia principal. Quantidade de capital, o nosso core principal é a série A de 2 a 4 milhões de dólares. A gente tem um programa de seed, onde a gente é passivo, a gente só co-investe de um terço a metade da rodada e são empresas que a gente gostaria de fazer uma série A em algum momento, mas que, como você explicou, não comporta o nosso investimento típico, não seria responsável da nossa parte colocar 3 milhões de dólares na empresa. Então, a gente procura um sócio que está disposto a acompanhar a empresa naquele estágio, ajuda com uma sinalização, faz um investimento 100, 200, 300 mil dólares e sempre co-investindo. E a gente faz também investimentos em empresas maiores, que é o que a gente fala, série B sem série A, que tem muito no Brasil, são empresas que cresceram às vezes 5 anos organicamente, tem uma história bacana de crescimento de 20, 30%, sem ter levantado de capital nenhum. A gente fala, putz, esse cara aqui com 5 milhões de dólares vai poder passar a crescer a 100% ao ano. A gente faz também. São casos mais raros, mas faz. Minha dúvida é em relação a como vocês, tanto o Anjo quanto o VC, desenvolvem o valuation junto com o empreendedor? Vocês pegam o histórico de faturamento? Se não tiver faturamento, como que você faz? Sabe que é uma promessa, talvez? Como que é o valuation nos dois estágios? Essa é aquela pergunta roubada, né? Porque valuation é o ponto mais delicado de qualquer discussão. Eu vou dizer como é que a gente faz lá na Lab e a gente já fazia, faz na Gávea também, a gente fazia assim e a nossa cabeça é muito o seguinte, o valuation acaba sendo, não adianta você perder tanto tempo, principalmente no estágio inicial da empresa, tentando discutir Excel com o cara. O cara vai dizer que ele vai crescer 100% ao ano, você vai achar que é 50%, ele vai querer descontar a empresa a 30%, você quer descontar a 60%, vocês não vão chegar a um acordo nunca, vai desgastar o relacionamento e já começa errado daí a relação que você poderia ter com o teu investidor que tem que ser seu parceiro. Então já começa vocês brigando. Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta avaliar a necessidade de capital do cara primeiro, porque normalmente o empreendedor está errado em relação a quanto dinheiro ele precisa. É bem normal isso. E a gente inclusive já aumentou o investimento do cara em relação ao que ele pediu, porque ele pediu para a gente falar, isso não dá. Isso não vai ser suficiente para o que você precisa fazer. Então o que a gente faz? A gente discute a necessidade de capital, discutindo a necessidade de capital para atingir uma etapa que normalmente a gente gosta de colocar uma meta de atingir um break-even operacional. Ou seja, você paga suas contas. Se você conseguir chegar nesse ponto, faz sentido para a gente e vamos ver se faz sentido as premissas que você está botando de crescimento para isso diante dessa disponibilidade de capital. Com essa disponibilidade de capital, você já sabe que normalmente o investimento é minoritário. Como eu falei aqui, o Anderson 20% a 40% é uma faixa normal. Então por conta desses percentuais e do valor que você está disposto a investir, você acaba chegando ao valuation indiretamente. E isso cria menos desgaste na hora de você discutir com o empreendedor quanto vale a empresa dele. Porque se você vai discutir quanto vale a empresa dele diretamente, vai ter um emocional envolvido, ele está seis meses dando sangue para aquilo, na cabeça dele vale milhões, de repente ele ganhou algum campeonato, teve muita gente apertando a mão dele dizendo que ele é gênio. Ferrou! E se o cara fez full time dessa ideia também há seis meses, como você disse, e ele contabiliza isso como se fosse um investimento dele próprio, desgastando com o desenvolvimento da startup, é baseado esse passado também? Não, você leva em consideração o passado, sem dúvida. Se a empresa tiver passado, melhor ainda. Mais uma vez, se for um bom passado, empresa que tem cinco anos e está crescendo 30% a um ano, é interessante para qualquer um. Porque ela tem histórico e tem resultados. resultados. Agora, na maioria dos casos, em startup, mesmo com fundos onde você pega um Series A, você está falando de empresas que tem um, dois anos muitas vezes. Empresas vão para o Series A com um ano de vida. É, muitas vezes o PowerPoint. Então, acaba que, inevitavelmente, se você for perder tempo discutindo premissa de Excel versus um valuation, valor presente, você vai perder muito tempo de gastar. Pode funcionar. Já vi casos acontecerem, normal. O pessoal fecha. Não é a nossa maneira de negociar. A gente tem mais perguntas? Tem tempo para mais uma pergunta ou duas, dependendo da velocidade da resposta. Só para vocês saberem. Alô. Você já fez em algum momento, e isso é válido, fazer uma... o investimento como, num jogo, na hora que chegar no determinado faturamento a empresa, você para o investimento ou começa a reduzir o investimento? Você começa, vamos supor, você começa a colocar 30 mil por mês. Quando essa empresa, vamos supor que ela esteja faturando 20 mil, já está faturando 20 mil. Quando ela chegar em 100 mil, você começa a fazer o seguinte, a cada 3 que aumenta de faturamento, você começa a reduzir um, por exemplo. Eu acho que a gente não faz dessa maneira. O normal é você negociar um valor, negociar o calendário de investimentos que você vai fazer na empresa, dependendo do caso, pode ser em uma vez, tem gente que faz em 12 vezes, isso varia bastante, eu acho que em fundos é a mesma coisa, e você pode atrelar esse investimento a metas que a empresa tem que atingir, para você continuar ou não o investimento. Mas não é no sentido de, agora que você está ganhando dinheiro, eu vou botar menos. Não, porque o valor já está pré-definido, é o contrário. Eu vou parar de botar se você não tiver cumprido o que você se comprometeu ali em termos de resultados. Isso sim acontece, mas esse modelo que você está falando, não, não é legal. Porque realmente você gera espaço para discutir, para você debater. Porque, querendo ou não, por mais que a empresa esteja faturando 100 mil e crescendo, dinheiro é muito necessário e vai ser necessário por muitos anos no negócio de crescimento rápido. Então não adianta você, ah, vou diminuir o investimento porque ele está indo bem. Não, pelo contrário, vamos botar o dinheiro porque essa empresa precisa e vai ter onde aplicar. Muito difícil uma empresa com menos de 5 anos não ter onde botar dinheiro. Eu acho que tem sempre onde expandir, tem sempre coisa para fazer, então acho que esse caminho não é o ideal. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de agradecer muito aos nossos participantes aqui, aos nossos panelistas. Muito obrigado ao Amuri por ter feito o convite a todos nós. E, enfim, se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou quiserem apresentar a sua empresa, por favor, venham ao palco. Desculpem, não me odeio. Mas é importante ter coragem de se aproximar aos investidores, se isso é uma coisa interessante para vocês. E quem quiser disparar e-mail de graça, está aqui, sem de grid, representante com poderes para isso. Justíssimo. Venham ao palco. Justíssimo. Vai. Just...